Olá! Esse cara tímido parece permitir que todos ao seu redor o ofendam e até o espanquem. Ele teve uma segunda chance e não quer voltar ao passado, sobre o qual correm diversos rumores. O Taesik chegou perto de encontrar a paz de espírito, mas o destino novamente resolveu brincar com ele. Quem é ele realmente e o que está disposto a sacrificar por uma nova vida? Um homem tímido e silencioso anda em um ônibus pelos campos coreanos. Ele se chama Taesik e acaba de sair da prisão após 10 anos preso. Em um caderno, ele faz uma lista das coisas que pretende fazer depois da saída da prisão. Ele vai riscando os itens quando os faz. Muita coisa mudou em sua cidade natal, mas a cantina girassol se mantém aberta no mesmo local, como 10 anos atrás. O cara vai até lá para encontrar a dona do estabelecimento, mas a garçonete, Hee Joo, diz que ela só chegará tarde da noite e o manda embora. O cara vai a uma sauna pública e risca um item do seu caderno. Lá, o Taesik se depara com uma fechadura eletrônica de armário pela primeira vez na vida. Ele começa a estudá-la com interesse, o que irrita um funcionário. O homem fala com o visitante como se ele fosse um demente, mas quando o cara tira a camiseta, o funcionário engole a seco, com medo. O corpo do Taesik está coberto de tatuagens, como um criminoso notório. Na noite do mesmo dia, o policial Min Seok e seu parceiro observam de dentro de um carro, enquanto um membro de uma gangue local espanca brutalmente uma garota no meio da rua. Eles estão tentando descobrir se o bandido pertence à gangue liderada por Xion Mu ou por Yang Ji. Os policiais conversam e dizem que os líderes costumavam ser melhores amigos, mas que agora vão dividir entre si uma boate de elite ainda inacabada chamada Oráculo. O Min Seok reclama que está com fome e eles vão jantar. Mais tarde, o Taesik vai até o tal do Xion Mu. O chefão está ocupado espancando seus subordinados. O Xion Mu respeita muito o Taesik e oferece sua ajuda, mas o cara não precisa de nada. Depois disso, ele vai visitar o Yang Ji, que parece cumprimentar calorosamente o velho conhecido. Porém, depois que ele vai embora, o cara fala mal dele e manda ficarem de olho no lobo solitário. O Taesik retorna à cantina para pedir abrigo à proprietária, Tok Cha. Ela, na verdade, é sua mãe adotiva e recebe o filho com amor, embora demonstre afeto de maneira ambígua. Sua filha, a Hee-ju, não compartilha da felicidade da mãe e é antipática e, por isso, recebe bofetadas da mulher. Ela vê seu tímido irmão adotivo como um tonto e um fardo. O Taesik aceita humildemente todas as condições e começa a viver com a família, se esforçando para esconder suas tatuagens. No dia seguinte, um político local chamado Pan Su está fazendo campanha e promete aos vendedores que reconstruirá o mercado. Com dificuldade de conter seu desgosto, ele aperta a mão das pessoas simples para conseguir seus votos. O Taesik se apresenta na delegacia. Ele é recebido pelo Min Seok, que era seu colega de classe. Ele aconselha o cara a deixar a cidade, pois ali seus crimes ainda causam medo nas pessoas. O Taesik garante que mudou e não vai causar problemas. Depois disso, ele visita uma clínica para remover suas tatuagens. Mas devido ao tamanho delas, o médico nem consegue calcular quanto isso vai custar. O cara simplesmente não pode pagar. Enquanto isso, a Tok Cha invade o escritório do Pan Su, que pretende demolir sua cantina para construir um novo shopping. Ela grita que não vai vender o prédio por dinheiro nenhum e até ameaça o homem, que já mandou seus bandidos para o girassol. O Taesik não perde tempo e consegue um emprego como mecânico em uma oficina. Ele é seguido pelo Min Seok e seu parceiro. O policial conta que Taesik largou a escola e se tornou um bandido juvenil que controlava todo o crime local. Ele era particularmente impiedoso quando bebia, e ele bebia o tempo todo. O Chong Mu e o Yang Ji eram somente seus parceiros. O Taesik cruzou o caminho de outro bandido poderoso da cidade, chamado Doipiu, que decidiu matá-lo. Mas o Taesik era muito forte e acabou com todos os agressores e eliminou o Doipiu. Foi por isso que ele foi para a prisão. Depois disso, o Chong Mu e o Yang Ji dividiram a cidade entre eles. Mas um outro bandido interveio em seus planos. O Pan Su, aquele candidato, que na época era dono de um bordel. Portanto, quem tem mais poder agora é ele. O Min Seok termina a história e vai entrevistar o chefe da oficina mecânica. O homem estava com medo de contratar o Taesik para o trabalho, mas não se arrependeu de sua decisão, pois o cara não bebe e aprende rápido. Enquanto isso, o Pan Su pretende contar com a ajuda do Chong Mu e do Yang Ji para destruir o girassol. O Taesik vai até a universidade, onde encontra Heiju. Ele quer aprender inglês. Sua irmã não acredita que o cara tonto sabia matemática melhor do que ela. A professora da garota também é uma velha conhecida do Taesik e diz que até foi visitá-lo na prisão, mas ele não quis vê-la. A irmã e o irmão voltam para casa juntos, mas no caminho, o Taesik é atacado por um garoto chamado Song Jin, que tem uma paixão não correspondida pela Heiju. Ele coloca três de seus capangas em cima do ex-criminoso, que rasgam a camiseta do cara durante a briga, mas o soltam ao verem suas tatuagens. O Taesik nem tenta se defender dos agressores, pois prometeu a si mesmo nunca mais brigar. Após o incidente, a Heiju passa a tratá-lo melhor e ajuda a cuidar dos ferimentos do irmão. O Pan Su já está comemorando sua eleição como vereador. Ele está decidindo para quem vai dar o oráculo, o Chion Mu ou o Yang Ji. O político decide que aquele que se livrar primeiro do girassol ficará com ele. O Chion Mu está determinado e, no dia seguinte, invade a cantina com seus comparsas. Para sua surpresa, ele dá de cara com o Taesik, que demonstra sua força pela primeira vez. O Chion Mu pede desculpas e entende por que o Yang Ji não tinha pressa. Ele sabia de antemão com quem lidaria. O bandido mais sensato teme que o Taesik esteja tramando algo e esteja apenas fingindo ser bonzinho. O Pan Su fica sabendo do fracasso do Chion Mu e também fica preocupado com o retorno do cara que matou o Doi Piu. O Taesik ensina a irmã a resolver integrais. Um colega de cela o ajudou a melhorar sua matemática. Agora quem parece tonta é a Heiju e o irmão zomba dela. Com o primeiro dinheiro ganho honestamente, o filho dá um par de sapatos para a mãe. Ele também presenteia a Heiju com uma câmera que ela tanto desejava. Só que a irmã, com inveja do sucesso do irmão, não aceita de imediato o presente. Mas depois, resolve confiar nele. Ela pega o caderno, no qual Taesik escreveu uma lista. Aquele foi um presente da Tok Cha, que a mãe levou para ele durante uma visita à prisão. A Heiju ri dos desejos ingênuos de seu irmão, de beber muita Coca-Cola ou fazer um piquenique. Em outra ocasião, eles levam a mãe para um passeio na natureza, onde passam o tempo como uma família feliz. A Heiju canta e tira uma foto como lembrança. À noite, o Taesik é visitado por um velho conhecido, chamado Byung-jin, que ele espancou no dia do assassinato do Doi Piu. O homem trabalha como motorista do Pan-su e o avisa que é melhor ele sair da cidade, porque o político fará de tudo para derrubar o girassol. O Yang-ji e o Chong-mu ficam sabendo da conversa deles. Eles acham que o Byung-jin foi enviado pelo chefe para oferecer ao Taesik a administração do oráculo, no lugar deles. Portanto, eles decidem agir. Enquanto isso, o Taesik começa a remover suas tatuagens, acompanhado de sua irmã. Ela sugere que eles façam a mesma universidade e o cara anota esse desejo no caderno. No dia seguinte, o Chong-mu e seus homens voltam para o girassol e exigem que a Tok-cha venda a propriedade. A mulher é inabalável e está disposta a lutar sozinha com os bandidos. Eles a jogam na rua e quebram a cantina. A Heiju, que acabou de voltar da escola, vem correndo e bate no Chong-mu com sua câmera. Depois, ela corre para pedir ajuda ao irmão. O Min-siok e seu parceiro estão de plantão por perto, mas, como sempre, não interferem. O Taesik encontra o Chong-mu e sua gangue em um bar no qual eles estão comemorando seu sucesso. Ele não ataca, apenas exige um encontro com o Pan-su. Quando ficam cara a cara, o Taesik calmamente pede ao mafioso que não perturbe sua mãe. O Pan-su convida o cara para fazer parte de seu negócio, mas o Taesik recusa com a mesma calma e repete o seu pedido. O chefão fala com Yang-ji, que usa seus homens para entrar em contato com o Min-siok para que ele esteja preparado para levar o Taesik de volta para a prisão por se envolver em uma briga. Uns caras fortes vão até a oficina mecânica. Eles espancam brutalmente o Taesik e seu chefe, que tenta intervir. Uma multidão de curiosos se aglomera ao redor e os bandidos vão embora, sem conseguir fazer o cara desferir nem mesmo um golpe. O Min-siok vê isso e vai embora, sem fazer nada. Uma noite, o Sung-jin aparece no girassol. A Tok-cha o expulsa, mas antes de sair, ele revela algo que descobriu recentemente. Ao ouvir isso, a Hid-ju fica chocada. Ela pede à mãe que explique por que ela fez isso. A Tok-cha responde que foi até a prisão após o funeral do Doi-piu. Ela queria saber por quais atrocidades seu filho merecia aquele destino. Mas lá, ela encontrou o Taesik realmente arrependido. Ela o perdoou e acabou decidindo adotá-lo. O Taesik pede desculpas para Hid-ju e se despede dela, pois pretende ir embora. A irmã pede para que ele não as deixe e lembra que o Doi-piu era um parasita que batia na mãe. Na época, ela era uma garotinha e ficou até feliz por seu irmão mais velho ter morrido. Agora, o Taesik se tornou parte da família para ela e sua mãe. No dia seguinte, a Tok-cha mostra o diário do Doi-piu para o Pan-su e ameaça divulgar as páginas nas quais ele escreveu que foi o Pan-su que ordenou que ele matasse o Taesik anos atrás. Depois disso, o Byung-jin avisa o Taesik que sua mãe tentou chantagear o chefão e que agora ela corre perigo mortal. Mas o plano do Pan-su acaba sendo ainda pior. O Song-jin recentemente se juntou à gangue, passa correndo em uma moto e acerta a Hid-ju na cabeça com um tijolo, mandando-a para a UTI. A mãe não aguenta mais e concorda em vender o girassol. O Taesik se encontra com o Pan-su e diz que a família está desistindo e irá deixar a cidade. Mas isso não é suficiente. O cara coloca a mão direita na mesa e o Byung-jin enfia uma faca nela, paralisando permanentemente a mão. Mas, ao ficar sozinho com o Taesik, o Byung-jin diz que enganou o chefão e que tudo ficará bem com sua mão. Embora a cantina agora seja propriedade do Pan-su, ele ainda quer se livrar da antiga dona, que sabe demais. A Tok-cha está fazendo as malas à noite e encontra fotos de seu falecido filho. Após a morte do marido, ela ficou com a filhinha nos braços e sem dinheiro para sobreviver. Então, Doi-pil se tornou seu único sustento e ajudou a abrir a cantina. Por isso, a mulher queria tanto ficar com o girassol. Nesse momento, o Yang-ji se esgueira por trás e coloca uma corda em seu pescoço. Ele pega o diário do Doi-pil e encena um suicídio. Taesik encontra a mãe e fica devastado. Após o funeral, o girassol começa a ser demolido por escavadeiras. Mas antes disso, o cara encontra o anel do Yang-ji no quarto da mãe e entende tudo. No hospital, a Hee-ju acorda e pergunta sobre sua mãe. Mas o Taesik resolve poupá-la da notícia. À noite, enquanto Pan-su e sua turma comemoram o sucesso no oráculo, o Taesik fica bêbado ao se lembrar de sua mãe. Ele aparece na porta da boate. O Taesik pede ao Byung-jin que saia antes que ele se vingue. O cara derrama gasolina antes de sair do prédio e coloca fogo. Enquanto alguns dos bandidos tentam apagar o fogo, o Taesik começa a matar e mutilar os canalhas um por um. Sem sentir dor e aterrorizando os bandidos, ele chega até o Cheong-mu e o Yang-ji, a quem estrangula com as próprias mãos. Os guardas que sobrevivem abandonam o chefão. Depois de se vingar, o Taesik queima junto com o prédio em chamas. Ele relembra o curto período de sua vida tranquila e feliz, que deve à mãe adotiva e à irmã. A Hee-ju se recupera de seus ferimentos e, alguns anos depois, se forma em matemática com honras. Em suas mãos, ela tem o caderno com a foto da família tirada no piquenique. Ela risca um item que diz, me formar na universidade. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários o que você acha. O Taesik fez a coisa certa em seguir seus princípios até o fim? Ou deveria desistir deles e salvar sua família? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que resumos legais sejam publicados o quanto antes. Assistir a um próximo filme em poucos minutos e sem enrolação? Fácil No canal Pipoca Doce, um formato mega convincente espera por você. Uma breve recapitulação de filmes, desde obras autorais até blockbusters de Hollywood. Pegue um ingresso ilimitado clicando no botão inscrever-se. No canal Pipoca Doce, um formato mega convincente espera por você. E aí